A Polícia Militar de Pernambuco apresenta PMPTV, uma realização da assessoria de comunicação social. Empresados comandados e comandadas, chegamos ao final de mais um ano de trabalho e de vitórias, onde a nossa quase bissecular corporação cumpriu com altivez o seu nobre papel. Os nossos oficiais, praças e funcionários civis se desdobraram, se arriscaram, alguns até doaram as suas próprias vidas na defesa do cidadão pernambuqueiro. Isso nos faz diferentes, importantes e, por que não dizer, imprescindíveis à vida em sociedade. Pernambuco vem conquistando a cada dia lugar de destaque no cenário da segurança pública, registrando por seis anos consecutivos redução nos números de violência. É o único Estado brasileiro com esse resultado, fruto do Pacto pela Vida, política da qual a nossa briosa instituição participa decisivamente. Agradeço humildemente a todos os heróis e heroínas que compõem a Polícia Militar de Pernambuco, com extensão aos seus familiares, que tanto contribuem com o seu apoio permanente e dispensável. Em meu nome, em nome do Subcomandante-Geral, Coronel Roberto Cabral, e de todos aqueles que, diuturnamente, colaboram para o sucesso de nossa Polícia Militar, apresento a todos os nossos sinceros votos de um Feliz Natal e muito sucesso pessoal e profissional em 2014. Que Deus continue nos iluminando. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.